Meu sonho é lamber o piercing de nariz do Jean. Meu coelho. Não tem coelho. Meu coelho. Meu sonho é lamber o piercing de nariz do Jean. Roubou minha pasta de dente. O coelho roubou minha pasta de dente, galera. Meu sonho é lamber o piercing de nariz do Jean. Molhei o biscoito na pasta de dente do coelho. Não tem coelho! Não tem coelho! Não tem coelho. Isso, não tem coelho, nem pasta de dente. Nem pasta de dente. Isso. Meu sonho é lamber o piercing do nariz do Jean. Pedro. Meu sonho é lamber o piercing de nariz do Jean. Meu sonho... Meu sonho. Isso, meu sonho. É lamber o piercing de nariz do Jean. Meu sonho é imprimir pasta de dente. Não tem pasta de dente! Não existe pasta de dente na frase. Não tem pasta. Não tem pasta. Não pasta. Meu sonho... Meu sonho. É lamber o piercing. É lamber o bis. Que bis! Nossa, não é possível, gente. Eu tô gritando já. Meu sonho é lamber o piercing de nariz do Jean. Meu sonho não é lamber teu pênis. Que sonho é esse? Meu sonho é lamber o piercing de nariz do Jean. Meu sonho é lamber o pênis. Não tem pênis. Não tem pênis. Nem pasta de dente. Nem pênis, nem pasta de dente. Tá. Meu sonho é lamber o piercing de nariz. Piercing. Piercing. Meu sonho é lamber o piercing de nariz do Jean. Meu sonho é lamber o piercing de nariz do Jean. Caramba! Meu Deus! Nossa, pelo amor de Deus. Até eu tava berrando já. A gente não é possível.